Precioso sangue, sangue de Jesus No Calvário Ele entregou Alto preço de amor, sacrifício remidor Meu pecado perdoou Uma gota do seu sangue é suficiente para mim Mesmo assim verteu-lhe tudo, me amando até o fim O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus me purifica Me torna aceitável, ó Deus O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus abre o caminho Que me conduz de volta pra Deus A poder, sim, força e vigor Nesse sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus me purifica Me torna aceitável, ó Deus O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus abre o caminho O sangue de Jesus abre o caminho Que me conduz de volta pra Deus Pra Deus, pra Deus O sangue de Jesus bonita O sangue de Jesus abre o caminho O sangue de Jesus abre o caminho